E aí, pô, ovo, bora continuar aqui, continuando, dando continuidade ao vídeo anterior, vou lavar uma loucinha, o abilhão, lembra que eu falei pra vocês no vídeo anterior, que eu tinha pedido algumas coisinhas no abilhão, chegou, vou lavar essa loucinha aqui, vou mostrar pra vocês o que eu pedi no abilhão, e vou falar quanto que eu gastei no abilhão, gente, só com... acho que foram 15 itens que eu pedi no abilhão, absurdo, mas enfim, fazer o que, né? Tá tudo caro mesmo? Não tem pra onde correr, a gente precisa comer. Precisa comer? Não tem pra onde correr não, gente. Lá vai aqui uma loucinha. Porque ontem, novamente, eu fui dormir com louça na pia, não tava afim de lavar e... Às vezes eu faço isso. Ah, gente. Às vezes eu faço isso. Não é sempre não, mas... Tem dias que eu não tô afim. O que que é? Por que que tá piando aí? Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei lá no abilhão, quanto que eu gastei... Na verdade, eu comprei no cartão da minha mãe. Depois eu vou... Dar o dinheiro a ela. Ó, comprei um pacote de pão de hambúrguer. R$ 5,99. Comprei... Uma cartelinha com 12 ovos. Foi R$ 9,99. Comprei... Uma caixa de hambúrguer da Perdigão Defumado, que eu amo. Vou ver quanto foi o hambúrguer. R$ 14,99. A caixa de hambúrguer. Pedi... Meio quilo de queijo prato foi R$ 25,00. Um pote de um quilo de margarina quali... Foi quanto? O hambúrguer foi R$ 16,99. A margarina quali R$ 14,99. Mais o quê? Agora vocês vão cair tudo duro pra trás. Vocês vão cair tudo duro pra trás. Alface, gente. Sim, comprei alface pra fazer hambúrguer pra mim. Tomate. Tomate eu sempre compro, não é novidade. Mas o alface pra vocês é novidade. Deixa eu ver quem tá chamando lá na frente. Vamos lá, povo? Comprei oito miojos lá no meu. Foi R$ 2,99 cada saquinho de miojo, tá? Foi isso que eu comprei. Galera, tudo deu? Vou mostrar pra vocês. R$ 112,70, gente. R$ 112,70. Só nessas coisinhas aqui que eu comprei, tá, gente? Mas, enfim, a gente tem que comer, né, gente? A gente não pode ir. Tem que ir. É isso aí. Não tem pra onde correr. Não tem. Meu povo. Olha o que eu vou fazer. Vou fritar hambúrguer pra mim. E um ovo. Porque mais tarde, quando me der fome, gente... Mais tarde, quando me der fome, é só eu montar o sanduíche. Mas eu vou mostrar pra vocês. Quando eu for montar o sanduíche, esse desespero, gente, é porque eles querem que eu apague a luz. Mas ainda tá muito cedo. Por isso que eles estão nessa piadeira. aí eu vou fritar o hambúrguer, vou fritar o ovo, vou deixar fritinho aqui, bonitinho. porque eu vou fritar o sanduíche. Quem mais tarde, é só montar o sanduíche. Entendeu? Eu vou fritar antes de tomar bomba. O que eu vou fritar antes de tomar bomba? Ô, boninha! Ai! A gente não tá vendo, né, povo? Aqui, ó. Tô colocando um hambúrguer e um ovo. Tá vendo? E já vou deixar aqui no esquema pra mais tarde, lá quando for mais oito, oito e meia, começar a me dar fome, aí eu venho aqui e monto o sanduíche. É isso. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiz. Qual faz? Eu lavei toda a alface. Lavei toda a alface. Toda a alface eu lavei. Aí botei pra escorrer. Botei um papel toalha embaixo da bacia. Um papel toalha aqui em cima. E fechei. E botei na geladeira. pra durar mais, gente. Ele vai durar mais assim. Tá vendo? Não vai murchar, não vai nada. Então eu lavei folha por folha. Deixei escorrer. Depois eu botei papel toalha dentro do pote. Coloquei as alfaces. Outro papel toalha aqui. Aí amanhã eu só troco papel toalha. Entendeu? e vai pra geladeira. Dura bem mais. Faz isso pra vocês verem. Dura mais, gente, o trem. Ele não fica murcho. Sabe? Ele não fica murcho. Ele dura mais. Dura muito mais. Agora eu vou tampar ali. E vou tomar um banho. Aqui, ó. Pronto, gente. Quando me der fome, quando me der fome, é só vir aqui e montar o sanduíche. Pode gritar. Se eu fechar agora eles, gente, eles vão dormir mais cedo. Aí quando for amanhã, seis horas da manhã, eles estão gritando. Por isso que eu só fecho eles às sete da manhã. Entendeu? Não fecho antes disso. Vamos lá. Peguei meus topinhos. Adoro, gente. Dormir com esses topinhos. Sério. Melhor coisa que eu fiz foi comprar esses topinhos de dez reais lá na Belíssima. Foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor coisa que eu fiz. E chegou mais mimos, gente, da Cris e Aze. Só que eu só vou mostrar amanhã. Hoje não. Amanhã eu mostro. E depois, quando eu for montar para fazer o enfeite do cabelo, eu vou fazer mostrando para vocês. Vai ficar legal. E, gente, são sete horas da noite. E eu resolvi fazer logo o meu sanduíche. Porque eu sou dessas, estou com vontade de comer. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês como é que eu vou fazer bonitinho. Nossa. Sério. A boca chega, tá? Vamos lá. Virar a câmera. Vou pegar aqui o pão. Parece que está fresquinho esse pão que veio do abilhão. Olha, povo. Vou botar aqui, ó, o hambúrguer. O pinguinho de molho. O ovo. Outro pinguinho de molho. Agora eu vou botar aqui, ó. Geralmente, quando a gente compra lanche, vem uma fatia de queijo, né? Eu vou botar mais de uma fatia de queijo. dobrada, que pode ficar bem ruim. Ó. Tá vendo? Agora vamos aqui, ó. Vou botar duas rodelinhas de tomate. e um alface. Vou botar molho também. Tem que botar molhinho para não ficar seco. O alface. O alface já está lavada, como eu falei para vocês. bonitinho. E olha, gente. Agora aqui, ó. E olha, gente. Olha. Merece uma foto, não merece? Merece uma foto. Ai, que delícia. Agora isso aqui vai voltar para a geladeira. Bonitinho. Para eu fazer os outros sanduíches amanhã. Entendeu? E ó, sanduba. Grandão. E aí, povo. O que vocês acharam do meu sanduíche? Olha. Olha. Bonito, né? A gente agora eu vou lá para assistir meus doramas e jantar. tá. A gente agora tá. A gente agora tá. Gente Lembra que eu falei pra vocês Que eu ia mostrar As florzinhas que eu tinha ganho E agora de manhã Chegou outro mimo Aqui Chegou outro mimo Deixa eu pegar aqui uma faquinha Pra poder abrir Chegou outro mimo Que eu vou abrir agora pra ver o que é Ai Vamos lá Vamos lá Vamos abrir Acabalou aqui Deixa eu botar vocês aqui Deixa eu botar vocês aqui Deixa eu sentar aqui na cadeira Vem lá Vem lá Deixa eu baixar vocês aqui Ó Foi a Cris e Asa que me mandou Várias florzinhas Gente Pra fazer enfeite Do cabelo Eu tava procurando Muita florzinha verde Né Eu tava procurando Muita florzinha verde E daí Ela me mandou um monte Me mandou azul marinho Me mandou azul clara Lilás E me mandou um monte de verde Aí Eu tava pensando Como as florzinhas São pequenas Eu vou fazer degradê Sobrou uma Eu vou fazer degradê Assim ó Tá vendo Na piranha Tá vendo Juntinhas Eu tenho uma piranha Sobrando aqui em casa Aí eu vou fazer já a verde Cris e Asi Obrigada pelas florzinhas Quando eu for fazer o arranjo Gente Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Tá Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Obrigada Cris Agora aqui Gente Vou ver o que que é isso aqui Agora É os pés da cama É os pés da cama Ela me mandou os pés da cama Lembra que eu falei que eu ia botar uns pés mais alto Pois é Ela me mandou Tem mais coisa aqui dentro Ixi Maria Peraí gente Que tem mais coisa aqui dentro Eu tenho que ver aqui Peraí Peraí povo Bom gente Vamos lá Ela disse que o azul É o da minha mãe É pra minha mãe Esse aqui Então vou separar Aí ela me mandou Esse sabonete em barra Ó Ó Vem Hum Veio três sabonetes Gente Deixa eu virar vocês assim Ó Veio Três sabonetes Cheirozaço Framboesa E pimenta rosa Te mete Me mandou O que que é isso gente Me mandou Uma colônia Perfume De cereja Com avelã Hum Nossa Que cheirinho gostoso É cítrico Do jeito que eu gosto Não gosto de cheiro doce Não sabe Gostei muito hein E me mandou Duas capas Gente Olha De travesseiro Duas capinhas De travesseiro Tá vendo Aí ó Aí ó Eu amei tudo Agora Os pés Da cama Ela falou pra eu não Filmar Por que Esses pés da cama Gente Era os pés da cama Dela Que ela tirou E quando ela Viu eu falando Que eu queria botar Os pés maiores Na minha cama Pra poder varrer Embaixo da cama Ela falou Poxa eu tenho Vou perguntar se ela quer Ela me perguntou Se eu queria Não quero Pode mandar Que eu quero Aí ela me mandou Entendeu Mas ela como já é usada Ela pediu pra eu não filmar Besteira Eu nem ligo pra isso Eu hein Agora Nossa Mas é cheiroso O perfume Fala pra vocês Nadia Obrigada Minha linda Eu amei tudo Agora vamos lá Levar o presente Da minha mãe Vamos lá Gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora quero ver Como é que eu vou botar Os pés dessa cama aqui Que eu vou ter que me virar sozinha Porque meu irmão Não tá se aguentando em pé Eu vou ter que me virar Nos 30 Vamos ver Mãe Chegou o presente pra você Chegou o presente pra você Seguidora mandou Ai que legal A cara dela Tira ai Mãe Esse negócio Tá falando ai No celular Nossa Que perfume Eu também ganhei sabonete Ganhei perfuminho Oi Eu também ganhei sabonete E perfuminho Nossa E os pés da cama Que agora eu vou me virar Nos 30 Pra colocar lá Deixa eu chorar Gostou? Adorei Obrigada Fala Nadia 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 Obrigada Deus lhe pague Vai tomar banho com ele hoje? Não sei Pode acontecer Mas eu peguei um Que a seguidora deu também E a seguidora deu também Quando acabar tu pega Quando acabar Bota na gaveta das calçolas Até você A cara dela Nádia Obrigada 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 Eu agora Vou tentar Gente Botar os pés Da cama Pior que eu vou ter que pôr sozinha E eu não tô nem um pouco afim de tirar as coisas de dentro do baú Como eu vou fazer eu não sei Mas eu vou tentar Vou tentar sozinha Bora lá Tchau 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 Obrigado.